Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Esse foi o Atari, aqui tem Game Boy Color, VGB, VGB C8 o nome do emulador, vou testar o Sarrão do Super Mario, esse aqui é um Remake do Super Mario 2, que noob pro Gomba. Aqui o Game Boy Advance, VBA 8, tem a Sarrão do Mario Kart, que é o meu jogo predileto, ó, foi o Dokei Komi morrando aí, o emulador já me conhece. Aqui tem também o Nintendinho, essa é a versão Lite, né, que é a versão gratuita. Tem alguns joguinhos aqui, ó, Double Dragon, eu vou botar o Super Contra, que é um clássico, na minha época a gente chamava esse jogo de jogo do Rambo, né. Você pode comprar esse emulador pra ficar sem essa mensagem em cima aqui de upgrade to o Vioness Lite Pro. Você pode jogar tanto assim, né, quanto... O que não quer fazer este jogo de jogo do Super Mario Kart, que é, como se eu tiver, antes do Super Mario Kartu, tem a ver, perto, mas eu vou botar o Comerdo. Nostra do Super Mario Kartu, né, muito a ver, perto, mas eu vou botar o super, quando tiver, mas eu vou botar o Jolico, né, muito a ver, perto, mas eu vou botar o Sao Utilmente. E tem o Super Nintendo Esse é gratuito também É muito bom Dá pra você botar as capinhas dos jogos aqui Do jeito que você quiser Vou colocar aí Super Mario World Ah, moleque Ó, que foda Muito bom, muito clássico É complicado jogar Olhando pela câmera Roda, funciona todos os jogos Aqui tem o Mega Drive, né? Esse é pago Tônica aqui também Acho que é o som aqui E aqui tem o Playstation 1 Esse eu não consigo fazer rodar Eu tenho uma ISO aqui Mas ela não roda de jeito nenhum Mas existe o emulador E esse emulador é pago também Só que essa ISO não funciona Eu não sei o formato de ISO Que tem que colocar aqui Eu tenho Um outro emulador aqui Pra jogos da arcade Só que ele não tá funcionando direito No meu celular Esse aqui Touch Arcade Aí aqui você pode rodar o Cadillac Dinosaurs Alien vs Predador Só que não funciona direito No meu celular Até abre, até funciona Mas os botões ficam totalmente desconfigurados Ó Os botões aqui não funcionam corretamente Nesse modelo de Nokia No Nokia 520 Que é um modelo bem inferior a esse Funciona de boa Mas no 920 os controles não estão funcionando E não tem função de configuração Pode apertar aqui Que o Mustafa não faz nada Então galera Eu vou fazer um tutorialzinho básico De como você vai upar As ROMs Pra você usar nos emuladores Aqui do Windows Phone Aqui esse site O Coolroom Geralmente é onde eu baixo Os meus jogos Aqui eu baixei a ROMzinha Do Mega Man Tá aqui em meus documentos Aqui Mega Man Tá aqui a ROM do Mega Man Vou mandar Extrair Aqui O que extraiu O Mega Man Ponto Ness Eu vou upar No meu Na minha pasta De emuladores Aqui do Do Onidrive Aqui dentro do meu e-mail Do Hotmail Aqui ó Dentro do Hotmail Do Outlook Agora se chama Outlook Tem aqui a opção Onidrive Você clicando aqui no Onidrive Você vai vir aqui Pros arquivos do Onidrive Então aqui Emuladores Aí aqui dentro da pasta Emuladores Eu criei várias pastas Então Aqui na pasta As ROMs Tem aqui as ROMzinhas Já tem as ROMs Upadas É só você mandar Carregar E procurar o arquivo Que no caso É o Ponto Mega Man Ponto Ness E vai upar Olha lá Tá upando Já foi Já vai tá aqui Constando no meu Drive Virtual O Mega Man Ponto Ness Aí é só ir lá No No emulador E baixar A ROM Só lembrando Só lembrando galera Que pra você adicionar Essas ROMs Você tem que fazer Um upload Delas Na sua conta Do Onidrive Porque você vai Importar as suas ROMs Do seu Drive Do Onidrive Aqui ainda é SkyDrive Mas agora se chama Onidrive Aí eu criei Aqui no meu Onidrive Na minha conta A pasta Emuladores Aí dentro dessa pasta Emuladores Eu coloquei a pasta ROMs Então aqui eu baixo Os jogos Aqui por exemplo Super Nintendo Tem aqui as ROMs Que eu upei Você vem aqui Deixa eu ver Um jogo aqui Top Gear 3000 Você clica E vai fazer O download Olha lá Download completo De Top Gear 3000 Aí ele vai ser adicionado A sua lista de jogos Já baixou pra memória interna Do seu celular Deve tá aqui Top Gear 3000 Beleza galera? Então você vai ter que criar Uma conta no Onidrive O ideal é você ter Um e-mail do Hotmail Que já te dá direito A uma conta no Onidrive Que é o O Drive Virtual Do Windows Aí você vai Upar Todas as ROMs De preferência Desipadas Lá no Onidrive Você pode separar Renomear Deixar lá E depois vai baixar E depois vai baixar aqui No Import Rons Aqui na parte Todos os emuladores Têm essa função De importar as ROMs Do Onidrive Beleza galera? Se gostou do vídeo Dá um curtir Se inscreve no canal Para novos vídeos Sobre games Xbox Emulação E etc Esse é o Arnaldo DK Se inscrevendo de vocês Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o próximo Um abraço Tchau tchau